Fala galera do canal, olha os caçadores 5.5 aqui galera, mais uma aquisição aí para o nosso canal, tá bom? Nota fiscal, tá aqui a nota fiscal, mais uma aquisição aí para o nosso canal, já adiantei, já tirei ela da caixa para não demorar. Tá aí galera, a máquina, a nossa PR900, veja só aí, PR900, tá bom? Vem aí com o magazine, perfeito aí, mais uma aquisição aí para o canal dos caçadores 5.5, tá bom? Já vai segurando o dedo no like, na inscrição do canal, nos dá essa força, essa moral. Galera, demoramos aí colocar vídeos aí no canal, tá bom? Esses dias não está dando, mas está aí um vídeo para o canal não ficar parado, mais uma aquisição aí, tá bom? Uma conquista, os caçadores 5.5 aí, uma PR900, tá bom? Obrigado a todos aí, tá certo? Por estar assistindo os nossos vídeos, por estar dando aquele like aí, tá certo? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.